Estamos de volta com o Vale Urgente. Atenção, atenção. Começou a operação porta fechada Marabras. Todas as lojas fecharam, abaixaram o preço e abriram com o preço abaixo do custo. Eu vou repetir, é preço abaixo do custo e tudo em 10 vezes sem juros no cartão. É porta fechada Marabras. É pra fechar negócio. Confira essas ofertas e venha logo aproveitar. Cozinha Kiara, espaçosa, oito portas. Além de ser muito moderna, é super prática para o seu dia a dia. Tá barato que só vendo. Apenas 10 vezes de R$ 69,90 sem juros e sem entrada no cartão. Conjunto estofado, canto turim, resistente e confortável. Você que gosta de deitar pra televisão, vai adorar. Apenas 10 vezes e R$ 69,90 sem juros e sem entrada no cartão. Porta fechada Marabras. É preço abaixo do custo. É imperdível. Portanto, acorde cedo e venha aproveitar. Lojas Marabras. Preço menor, ninguém faz. Bom, você quer conhecer o armamento utilizado pelo BAEP? Então, continua sentado aí pra você acompanhar a técnica que esses homens utilizam pra combater a criminalidade. É o Tenente Lescura que traz essa informação pra gente. A missão do Capitão Lescura é investir nos homens. É ensinar a comandar uma viatura especial como a viatura do BAEP. E esse treinamento de gestão defensiva, vocês puderam perceber que exige um pouco da viatura, há um desgaste da viatura, mas nada cobre, né? Não tem preço no investimento no homem, né? Aprender a conduzir a viatura com bastante segurança. Essas manobras evasivas que são fundamentais, que podem inclusive salvar vidas, né? Essa simulação que nós fizemos, onde poderia haver uma emboscada ou uma situação onde o policial verifica que necessitaria, até mesmo tirar a viatura do local com a equipe desembarcada, é feita essa manobra com total segurança. Passo a passo é explicado pro policial, treinado, pra que ele possa, se necessário, espero que não, mas se necessário, que ele possa fazer com muita segurança. Com esse treinamento, deve reduzir o índice de acidentes envolvendo policiais e viaturas. Sim, essa é a nossa ideia. Investir no homem, trazer ele pro campo de prova, mostrar pra ele o que é possível, o que não é possível fazer com a viatura, pra que ele tire todas as suas dúvidas aqui, e não na rua. Que ele saiba na rua o que ele pode fazer com a viatura e o que ela permite que ele faça. Armamento pesado. A forma em que esses homens são preparados pra combater a criminalidade. E não é nem um terço ainda do que eles fazem. Nós vamos ainda, não dá mais nesse ano, mas no ano seguinte, em 2015, nós vamos acompanhar um treinamento que esses homens realizam pra se preparar pra entrar em locais confinados. Mas pra isso, há necessidade de ter a habilidade de utilizar essas armas de fogo. E é isso que você vai ver agora. O tipo de arma utilizado por esses homens. As armas que o BAEP utiliza, a gente observa aqui que são fuzis, metralhadoras, são armamentos, armamentos à altura pra combater a criminalidade. A gente sabe que o criminoso, a cada dia que passa, ele tem muito mais tempo pra ficar treinando do que a polícia. Então, tem que ter um armamento à altura pra combater a criminalidade e esses marginais de alta periculosidade. O armamento tem sido primordial na nossa função, né? O policial, ele hoje tem um poder de fogo pra poder atuar nas ruas. O fuzil que chegou pra gente há pouco tempo, né? O policial treinado, habilitado pra poder operar com ele. CT-30, FAMAI, isso é um armamento que realmente deixa o policial mais à vontade pra trabalhar, sabendo que, se necessário, ele tem, né? Um poder de fogo pra poder atuar em qualquer ocorrência, qualquer situação. Isso é muito importante, dá bastante segurança pra ele. Além de policiais, são seres humanos e tem família também, não é, capitão? Sim, tem família e a gente preza muito por isso, né? Nas nossas preleções, antes do início do serviço, a gente fala pra ele dos cuidados necessários na nossa profissão, que a nossa satisfação é, no final do serviço, retornar pro quartel, conferir o efetivo, entregar armamento e cada um poder retornar pra sua casa, porque sempre tem alguém esperando lá, né? Quer ser esposa, filho, pai, mãe. E é um ser humano, né? Ele vem da sociedade, faz parte da sociedade, mas é um ser humano que a gente tem que tratar com bastante carinho, com bastante dedicação e atenção, né? Procurando satisfazer e elevar a autoestima dele. Como é que fica o psicológico do policial, capitão? Depois de uma troca de tiros, de uma emboscada, ele é preparado também psicologicamente? Como é que fica esse treinamento? Sim, o policial é preparado. Entretanto, todas as situações, ações onde ele se envolva, né? Onde tem um resultado não esperado por nós, né? Quer seja a lesão corporal ou a morte, a polícia, ela tem, né? Um órgão responsável por fazer essa avaliação. Nós temos as psicólogas que fazem uma pré-avaliação. Se for o caso, o policial é encaminhado para um tratamento psicológico, né? Ele passa por um período afastado das suas, mas visão justamente dá a ele esse equilíbrio necessário para trabalhar. O BAEP está nas ruas para proteger a comunidade do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. Feliz Natal aí para vocês, né? Eu quero falar aqui em especial, pode vir para dois aqui. Esse é um batalhão, não só o BAEP. Hoje nós estamos falando em especial do BAEP. Mas as outras viaturas pequenas, que os policiais trabalham todos os dias combatendo a criminalidade, eu costumo dizer aqui que a polícia militar, né? Eu vou dizer, cada, cada, eu chamo de curva de rio. Tudo que não presta cai na polícia militar. É o cidadão que briga com a mulher, bebe, vai lá, bate na mulher, chama a PM. É o cidadão, né? Que se ele, olha, me machuquei, liga para a polícia militar. O sujeito perdeu a mulher no shopping, liga para a polícia militar. E é dessa forma. A polícia militar é o ombro amigo que está sempre pronto para atender o cidadão. É um órgão do governo do Estado. E é por isso que a gente está destacando aqui esse batalhão especial, porque é novo na nossa região. Tenente Narese, que esteve aí durante esse ano todo de 2014, combatendo a criminalidade e nos ajudando aqui com as informações. O Tenente Narese também compõe essa equipe aí. Assim como os outros tenentes também, estendo, né, através do Tenente Narese, a todos os outros oficiais com essa patente aí de tenente, que é primeiro, segundo, terceiro tenente, dos primeiros e segundos tenentes. Muito obrigado por esse apoio que vocês nos deram durante todo este ano. Muito obrigado, de verdade. E um Feliz Natal nesse dia 25, nessa quinta-feira. Feliz Natal para todos vocês. Muito obrigado. Vê o Coronel Nicoluca Escaquete, que é a responsável, né? É uma mulher que comanda esse batalhão. E ao comandante Oliveira Garcia. Comandante, ao seu filhinho, um Feliz Natal, né? O comandante Oliveira, que falou conosco aqui, o Major, ele tem um filho. Quando ele volta para casa, tudo o que ele quer é olhar para o filho, abraçar. Então, um bom Natal aí para o seu filhinho, para toda a sua família e para a família de todos os policiais que compõem o BAEP, esse grupo especial. Aqui na 2, eu quero dizer o seguinte, também, né, já, muito obrigado aí a essa reportagem especial. E o nosso Natal. Natal aqui da minha equipe. E seja um Natal repleto de muitas felicidades. Um Natal tranquilo. Estamos aqui, né, trabalhando. Estou aqui com toda a nossa equipe. E esse Vale Urgente só... Foi possível, né, até agora, já entrando aí no quarto ano, porque eu tenho uma equipe preparada. Uma equipe dedicada. Que hoje nós estamos aqui, olha, poderíamos muito bem estarmos nas nossas casas, não é verdade? E deixar você aí com uma programação especial. Mas não, estamos aqui, trabalhando, levando a informação, preparando um material especial para que você possa estar aí no conforto da sua casa, assistindo e acompanhando aqui o nosso trabalho. Agradecer aqui ao Leandro, né, ao Buba, à Gabriela, ao Júnior, que a gente brinca bastante com ele, ao Fernando, ao Ismael, que eu chamo de Djalma, que é o meu cinegrafista, é o meu editor, meu amigo, é o meu parceiro das ruas aí. Muito obrigado por esse trabalho que você vem realizando. E eu não posso deixar, é claro, né, Pedro Mariano? Vem aqui. Pedro Mariano. Esse é o Pedro Mariano, é o meu companheiro inseparável das rádios, né? Trabalhamos muitos anos aí fazendo o programa junto. A todos vocês, um bom Natal. E a gente vai estar de volta aí, né, acompanhando a programação normal aí, ano novo e fim de ano a gente trabalha, porque esse é o compromisso que nós temos com vocês. Bom Natal a todos! Tchau, 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 tchau.